A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. A gente estava muito longe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai! Vai ficar um pouco. Vou voar, vou voar. Vamos voar. Vou voar mesmo. Calma aí. Calma aí, calma aí. Ah, eu tô pegando a última carta, calma. O que a gente pegou? É uma boa, né? Fica indo isso. Foda-se, cara. Ah, você pegou ele, né? Eu tô saindo. Tá nos 12 anos. Eu fico muito feliz por ficar por nas partes dele. Boa, Léo! Boa! 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 Boa. Boa! O primeiro usar o que acho que eu tomei dele é um baita-credita.